O que hoje eu tô querendo O alvo é você e não demora pra chegar O que hoje eu tô querendo Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Só não foge, que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode virar de hora e mexe No poder, é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda madrugada Um best, pode virar de hora e mexe No poder, é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda madrugada Afim de provocar De um novo tanto arrasar Que hoje eu tô querendo O alvo é você e não demora pra chegar O que hoje eu tô portendo Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Só não foge, que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode virar de hora e mexe No poder, é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda madrugada Um best, pode virar de hora e mexe No poder, é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda madrugada Um best, pode virar de hora e mexe No poder, é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda madrugada Um best, pode virar de hora e mexe No poder, é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe é pra um lado Você é meu por toda madrugada Oh 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 A CIDADE NO BRASIL